Cambly Podcast, a melhor maneira de melhorar o seu inglês. Oi, pessoal, eu sou a professora Kaj, estamos começando mais um podcast do Cambly, e hoje nós vamos falar com o tutor Kieran do Cambly, que ele vai ajudar a gente com uma palavrinha que eu vi na internet, eu vou perguntar para ele o que isso significa, está bom? E olha só, começou a pré-Black Friday do Cambly, e você que quer aprender a aula com os tutores nativos do Cambly, você pode ter um super desconto e, além disso, ter mais um bônus. O desconto é de 60% de desconto no plano anual e tem um bônus de um mês grátis. Então, aproveite e use o código pré-Black Friday, se você quiser ter esse 60% mais um mês grátis, então aproveita agora, porque quem chega antes aqui no Cambly ganha mais. E se você quiser para o seu filho, para a sua filha, você vai usar o código pré-BFKids60. Com esse código, você também vai ter 60% de desconto no Cambly Kids, está bom? Olá, professora Kieran, olá. Olá, olá. Então, eu vi uma palavra na internet, então, eu não sei o que significa, pode me ajudar com isso? Claro, eu vou provar. Nenhum, uma palavra interessante, ok, sim. Então, você gostaria de me explicar essa pergunta? Sim, por favor. Claro. Então, essa palavra foi recentemente adicionada para o Dictionário americano. Ele costumava ser Slang, mas agora foi oficialmente acertada como palavra em inglês, Dictionário americano. Ele pode ser usado como interjecção, quer dizer, excitação ou entusiasmo, ok? Mas é mais comumente usado como verbo, ok? Então, é uma palavra que foi adicionada recentemente ao Dictionário americano. E ele falou que também ela é usada muito como verbo hoje em dia, que é jogar, jogar uma coisa com força, bem forte. Então, você usa essa palavrinha. Você pode nos dar alguns exemplos usando essa palavra? Por favor. Claro. Então, vamos falar sobre minha garotinha. Minha garotinha acertou um pedaço para mim porque ela estava muito ansiosa. Então, ela acertou essa pedaço para mim muito forte. Ou, essa garota viu um mensagem no seu telefone que fez ela muito ansiosa, e ela acertou sua pedaço ao redor. Então, é geralmente como quando você troca algo muito difícil. Não é apenas para trocar algo. Certo. E você vai ver essa palavra muito comum na internet, em muitos espaços em inglês, mas provavelmente vai ser mais comum na conversa normal em dia também. Ok. Então, obrigado, professora Kieran, e espero que você veja mais tarde. Claro. Então, você que ainda não aproveitou a promoção da pré-Black Friday aqui no Cambly, porque quem chega primeiro ganha muito mais, use o código pré-Black Friday, se você quiser usar o Cambly, mas se você quiser usar o Cambly para o seu filho e para a sua filha, você vai usar o pré-BF Kids 60, tá bom? Você vai ter 60% de desconto em qualquer plano anual, mais um mês de aula grátis, tá bom? Então, eu sou a professora Kaya e espero vocês aqui no próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau, professora Kieran. Tchau, tchau. Tchau.